Bom dia, boa tarde, boa noite! Fala aí, Rocários, como é que tá daí? Tudo tranquilo, pessoal? Tô na boa! Pô, minha gente, eu tava uns dias aí meio afastado, né? Eu tava viajando, peguei umas férias aí. Eu já tô retomando aqui hoje a gravação dos vídeos, né? Tem muito vídeo aí de loja pra eu fazer na próxima semana. Hoje eu tô gravando aqui de estúdio. Eu trouxe aqui uma listagem com o trator agrícola. Nós vamos ter preço aqui partido dos 20 mil. Quem tá correndo atrás de uma boa máquina e num custo-benefício? Fica até o final do vídeo, que eu sei que vocês vão gostar. Como sempre, vai ficar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, é fixado o link pra você ter acesso diretamente lá com os anunciantes. Aí você redobra atenção. Não quero ver ninguém levando o tombo aqui. Então fica atento. Fala ver o trator pessoalmente. Não faça pagamento antecipado, hein? Redobra atenção pra você não ter problema aí na hora de comprar o teu trator. Tá certo? Como vocês estão vendo, a minha voz tá horrível. Eu tô muito gripado. Então dá aquela ajuda aqui, mandando a voadeira no like. Se inscreve aqui no canal, se não for inscrito ainda. Tô contando com vocês aqui. Então dito isso, bora final de hora e conferir que a oferta de trator agrícola não precinde o pai pra filho. Bora aí. Bora! Vambora e comecei esse trem aqui, né, pessoal? Na primeira oferta eu tenho aqui um tratorzinho antigo, mas em boa condição. Esse aqui é um Fendit. O ano dele é 67. Pelo que eu pesquisei aqui, é um trator, é uma marca dinamarquesa. É um tratorzinho antigo, mas tá numa boa condição, né? Ele quebra um galho aí pra quem tem uma propriedade pequena. Ele tá aqui pintadinho na cor verde. A gente vê aqui a frente do trator ali direitinho. um mosquitinho bonitinho. Tá ali com um farolzinho, tá bacana. É um trator antigo, 67, mas tá tudo funcionando. Tá bom de pneus também aqui, rodagem traseira. Ele conta ali com braço hidráulico, tomada de força. Esse é um tratorzinho com um quebra galho. Pra quem tem uma propriedade pequena, tá num preço bem em conta também. Na descrição, no certo, fala que vende esse trator Fendit, ano 67. Ele tá com a elétrica toda feita e o motor dele é um NWM. Fala que foi feito ali, é, motor recentemente. O motorzinho 2 pistão, tá tudo em dia. Se você gostou do trator e quiser dar aquela conferida, tá vendo em Ijuí, no Rio Grande do Sul. E no certo, tá pedindo aqui nele somente 20 mil. Olha que oferta boa. Segunda oferta, vem chegando aqui com um trator que eu não conheci. É uma marca alemã. É um Bulk. É um tratorzinho antigo, ano 58, mas que tá funcional. Em todo funcionando, já foi reformado. Tá aqui na cor azul. O trator tá bom de pneus. É uma máquina pequena ali, ponto de serviço mais leve. Mas tá todo reformado. Em todo pintado azul, tá bonito aqui esse trator. Todo funcionando, né, motorzinho a diesel, tudo em dia. O pneu dianteiro ali dele tá mediano. Enfim, dá pra você trabalhar. Ele conta ali com tomada de força, braço hidráulico. É uma maquininha boa, né, pode te atender também. Aqui na descrição, no centro, fala que tá vendendo esse trator Bulk, ano 58. Motorzinho 2 cilindros a diesel. Fala que tá todo funcionando. Tratorzinho aqui em dia. Olha que belezura que tá. Que essa máquina tá vindo em São Roque, em São Paulo. Pagando 21 mil, o tratorzinho aqui é seu. Mais uma maquininha chegando. Agora a gente tem aqui um CBT com lâmina. Tá bom? É um tratorzinho aqui. Tá numa condição ali mais fraquinha. A gente só tem essa foto, tá bom? Mas ela acompanha a lâmina ali. Tá com uma pintura ruim. A foto aqui não tá dando uma dimensão boa. Parece que tá com pneusada mediana. Não tem abrigo ali de operador. É um trator que você... Seria o ideal você reformar. E aqui na descrição, no centro, fala que vende esse CBT aí, mecânica Mercedes. Vai com essa lâmina que tá indo ali. Fala que o trator tá em bom estado. Mas não deixa aqui mais informações. Tá bom? Se você for lá ver o trator, redobra a atenção. Que eu sempre digo aqui. Tá num preço em conta. Tá vendo em Ponta Lina, no estado de Goiás. Ó, partiu Goiás aí. Bora ver o trator. O anúncio tá pedindo valor de 25 mil. Mais um tratorzinho chegando. Agora vem um Mácia e 50X. Tratorzinho aqui bom, né? Um custo-benefício bacana. A gente não tem um ano dele. Final ali da década dos anos 60. Tá na cor vermelha ali, a cor tradicional. Tá com o pneu usado ali da frente dele um pouco ali fraco. Mas pneu traseiro roda bem. Tem abrigo. Tem para-choque ali na frente. Tomada de força. Enfim, braço hidráulico. Tá tudo em dia, né? Traseirinho, trator, já vem ver que tá em dia. Tá em bom estado de pneus também. Ó, maquininha aqui, num bom custo-benefício. Aqui na descrição, no centro, fala que vende esse 50X. Tratorzinho tá tudo em dia. Em bom estado de conservação. Se te agradou o teu trator, tá vindo ao Dourado Sul, no Rio Grande do Sul. Quando você tá pedindo ele, o valor de 25 mil. Mais um tratorzinho chegando aqui na área. Esse aqui é um CBT 2100. Não tem que o ano do trator. É o mais antigo. Tá aqui todo pintado é amarelo. Ele é a parte ali do motor dele ali em cinza. A frente dele é um tratorzinho mais parrudinho. Pneu dele ali, tá um pneuzinho meio gasto ali na dianteira. Não tá lá grandes coisas. Pneu traseiro dele parece que tá em bom estado, né? Como a gente vê aqui. E ele é cabinado também, pra você trabalhar em máquina confortável. E a gente não tem mais fotos aqui da máquina, infelizmente. Ele tá com o farol quebrado ali do lado esquerdo. Enfim, é um tratorzinho pra você dar um tapa nele também. Reformar, fazer alguma coisa. Mas tá no preço em conta, né? Por ser um CBT, um trator bom, confiável. O ano do centro só fala que vende esse trator CBT 2100. Não deixa mais informações. Esse daqui tá venda em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. O ano do centro tá pedindo nele o valor de somente 26 mil. E agora a gente tem aqui um tratorzinho Ford, é um 4600. A gente não tem aqui o ano dele, mas ele tá bem cuidado, como a gente vê aqui. Pintado ali na cor azul, ali tradicional. O aparelho já foi todo reformado, evidentemente, né? Tem abrigo ali do operador. Tá bom de pneus também. Ele anda dianteira no traseiro. Tem para-choque. Na traseira dele ali, braço hidráulico, tomada de força, lanterna, farolzinho. Enfim, tá um tratorzinho aqui. Show de bola aqui esse Ford 4600. O anunciante fala na descrição o que que tá vendendo, mas estuda trocas também ali por algo do interesse dele. Se você gostou aqui desse Ford 4600 e quiser dar uma olhada, tá venda em Regente Feijó, no estado de São Paulo. O anunciante tá pedindo 38 mil. A sétima oferta vem chegando aqui com um custo-benefício bacana. Esse é o Márcio de 2005. Não tem um ano dele aqui, mas deva ser ali década de 70, finalzinho ali década de 70. Ele tá ali na cor preta, ele tá plotado, né? Todo mundo sabe o trator massa é vermelho. O proprietário dele colocou aqui uma plotagem preta. Fica a seu critério de deixar, ou então retirar ali o adesivo, deixar na cor natural. Traseirinha dele tá bom de pneus, tomada de força, braço hidráulico. Tá tudo em dia, tá funcionando. Tem para-choque ali na frente, ali na redor, um contrapeso. Parece que ele tá bem cuidado ali. Não tem abrigo, nenhum tratorzinho mais básico, mas tem farol. Tá tudo, parece que tá tudo em dia. O tratorzinho trabalhando. Na descrição, o Nuscento fala que vende esse Márcio de 2005 com direção hidráulica. Fala que o motor e bomba dele tá com menos de mil horas ali depois de feito. Então, tem muita hora ainda pra rodar. O Nuscento fala que ele tá bom de pneus também, não é pneu recapado. E tá com freio ali, feito recentemente. E o Márcio de 2005 aqui, campeão do custo-benefício aqui de trator usado. Tá vindo em Protássio Alves, no Rio Grande do Sul. E o Nuscento tá pedindo aqui no trator o valor de somente 40 mil reais. Mais uma oferta quente pelando, agora a gente tem com o CBT 8440. É um tratorzinho bom, a mecânica dele é o MWM. Ele tá aqui pintadinho na cor amarela, já foi reformado. Tá bom de pneus também, tem abrigo do operador. Tá um tratorzinho aqui numa boa condição, o CBT motorzinho MWM. A gente tem poucas fotos do anúncio, mas tá aqui a maquininha, se você gostou, né? Tá aqui um tratorzinho bom também. A descrição do Nuscento fala que vende esse CBT 8440, é um 4x2. Motor dele é o MWM. O Nuscento não deixa aqui mais informações. Tá vindo em Guarapari, no Espírito Santo. O Nuscento tá pedindo o valor de 40 mil. Pra fechar a conta e passar régua, vem chegando aqui o Márcio Efergson 265. Esse aqui é bom, a turma procura muito. Ele tá em excelente condição, não tem um ano dele. Mas é um tratorzinho ali da década de 80, por aí. Tá bom de pneus ali, pneu dianteiro, pneu traseiro. Todo pintado ali no padrão original em vermelho. Tá abrigo do operador. É um tratorzinho aqui valente, né? Confiável. Traseirinha dele tudo certo. Ele tem tomada de força, braço hidráulico, farol. Tá completinho. Conta com direção hidráulica também. O 265 valente aqui na descrição. O Nuscento fala que tá vendendo esse Márcio Efergson 265 em bom estado. Mas não deixa mais informações. E é uma loja que tá vendendo. Então daí você tem até mais tranquilidade pra tá fazendo o negócio e ir lá ver a máquina, beleza? E esse daqui tá vendendo a cidade de Posse, no estado de Goiás. O Nuscento tá pedindo nele o valor de R$ 65 mil. Então tá aí, pessoal. Os tratores de hoje, né? Se você gostou de alguma máquina, link aqui na descrição do vídeo. Ou então aqui no primeiro comentário fixado. Fica atento aí quando você for comprar o trator. No momento, Maguila. Eu vou mandar aquele salto pra quem deixa um recadinho aqui. Vai um alô pro Jefferson de Itabaiana, em Sergipe. Um alô também vai pro Daniel, da Bahia. Um forte abraço também vai pro André, de Tupa, Siretã. Um alô pro Romildon, de Natal, no Rio Grande do Norte. Um alô pro Roberto, de Imperatriz, do Maranhão. Um alô pro Luiz Gapo, de Aracaju. Fechando aqui, vai um alô também pro Genilson, de Recife, em Pernambuco. Eu vou falar pra vocês, eu tava no período aí viajando. Então eu vou mandar um alô aqui, que eu tive no Chile. Com alguns amigos, né? Que eu tive lá. Eu falei que tinha um canal, a gente conversou. Eu trouxe muitas informações aqui. Eu trouxe umas pautas boas. Eu vou tá fazendo conteúdo pra frente. Então eu peço licença pra vocês aqui pra eu falar com o pessoal. Que foi hospitaleiro comigo lá, que me atendeu. Entendeu comigo lá, enfim. A gente trocou uma ideia bacana, beleza? Você filma e fala. Você é o bichão mesmo, hein? Olá a todos, meus amigos de Chile. Como estão? Estou bem aí na semana passada. E vou acelular a meus amigos Ruiz, Emanuel e Victor. Muitas graças por sua hospitalidade. Até lá próxima. Rasgando no espanhol, né não? Mentira! Bom, pessoal. Valeu demais você que ficou até o finalzinho do vídeo. Deixa aqui o teu nome e a tua cidade, que eu sempre mando um recadinho no final do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu demais. Prosperidade. Fiquem todos com Deus. Fui do Nessa. Boa compra do teu trator. Tchau, obrigado e fui! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.